Nesta rúbrica vamos ter um grande ciclista com uma longa carreira, o Sérgio Paulinho. Sérgio, muito obrigado por aceitares o nosso convite. Começava-te a perguntar para descreveres um bocadinho o teu início de carreira. Porquê é que começaste no ciclismo? Quem é que te influenciou? Porquê é que tomaste essas decisões? Tudo começou através do meu pai. O meu pai foi ciclista profissional. Vinha há mais ou menos 10 anos quando me ofereceu uma bicicleta. Então, a partir dali, comecei a andar de bicicleta, ali à roda de casa, depois na escola. Inscreveu-me no grupo do Matos Chirinhos para começar nas camadas jovens. E foi desde aí que começou a minha carreira, tudo por culpa do meu pai. Como é que depois evoluiu até chegares a um patamar e uma carreira internacional como tu tiveste em grandes equipas? Foi evoluindo aos poucos. Ao mesmo tempo, estudava, jogava à bola, bicicleta. A partir dos júniores comecei a fazer equipes internacionais com alguns resultados em que decidi arriscar pela carreira profissional de ciclista. Deixei a escola para me dedicar ao ciclismo e, felizmente, as coisas dali para a frente correram até hoje sempre bem e tive um futuro, acho que bastante bom para a modalidade de ciclismo. Quando passaste a integrar equipas internacionais, a forma de treinar, de preparação foi muito diferente ou a experiência que o Jacinto, que foi um grande ciclista em Portugal, te transmitiu, já te preparava para isso. Sentiste que chegaste lá devidamente confortável ou houve muita informação, muita forma de treinar, muitas diferenças na alimentação. Não, era tudo completamente diferente. Os primeiros dois anos como profissional fiz em Portugal, no Vila do Conde e depois na LAP Colo. E quando passamos de sub-23 a profissional, temos sempre aquela noção que já estamos no alto e já estamos a fazer tudo aquilo que os melhores fazem. Mas ainda não era bem assim. Ainda faltava muito para aquilo que encontrei em 2005, no primeiro ano da Liberty Segures. Foi um choque, porque eu quando vou para a Liberty Segures, na altura o Manuel Sainz que era o diretor, manda-me o plano de treinos e eu vejo o plano de treinos e digo, é impossível, eu não consigo fazer isto. E o plano de treinos era 5, 6, 7 horas, um dia descanso 2 horas e voltar 5, 6, 7. E claro, em Portugal quase ninguém fazia isso na altura. Uma adaptação quase do zero, tentar ingressar aos poucos, ou seja, no ritmo daquilo que se fazia a nível de treinos, de alimentação, tudo lá no estrangeiro. Tudo era novo. Sentias-te muito só nessa fase da tua carreira? Não é que me sentisse só. Na altura fui eu e o Nuno Ribeiro, fomos os dois para a Liberty. Não conhecíamos ninguém. O que nos ajudou e muito foi o idioma. Depois a Liberty, na altura, tinha um misto de já ciclistas veteranos e ciclistas novos. Eu, na altura, estava mais ingressado na equipa base, mas jovem, que era o Lisleão Sanches, o Alberto Contador, o Carlos Barredo. E aí a adaptação foi melhor porque eles ajudavam-me mais na adaptação. E com as aulas de Galdiano, lembro-me, me ajudava bastante. Por exemplo, nos treinos ele dizia sempre, se o Manu te manda 7 horas, nunca faças, faz 5 e meia. Porque isso é muito. Ou seja, tentavam sempre ajudar um pouco os mais novos. Foi uma adaptação complicada logo no primeiro ano. Também pelas corridas em que o Manu logo me pôs. Mas depois também foi uma lição para o resto da minha carreira. Bom, depois tiveste momentos altos, enfim, que são teus e são do desporto nacional, na verdade, para todos. Mas para ti mesmo, o que é que foi mais importante? Se calhar pode acontecer que não tenha sido as etapas do Tour ou a etapa da Vuelta ou a medalha, mas haja outros momentos em que, por alguma razão, sentiste que estavas-te a firmar no meio. Para mim, o momento mais marcante na minha carreira, que considero o momento mais marcante, foi a vitória no Tour, na etapa do Tour, em Gap. O Tour é aquela corrida que, 100% do poletão, vai a 100% para o Tour. Toda a gente vai ganhar assim. Toda a gente vai. Ninguém perdoa. Ninguém. Os que sabem que não têm hipótese de ganhar o Tour, vão com o objetivo de ganhar uma etapa. Porque sabem que é mais fácil. Não é que seja mais fácil, mas é onde têm mais possibilidades de poderem demonstrar a sua capacidade. E ganhar uma etapa no Tour é muito, mas muito complicado. Poder apanhar a fuga certa, ou ir na fuga certa e depois ganhar. E, de facto, essa etapa foi extraordinária. As condições climatéricas não eram as melhores. Era uma etapa difícil. Sim, era uma etapa de média montanha. Tiveste uma fuga com uma grande estrela, não é? Sim. Fala um bocadinho disso. Para já, o Tour, onde estava a correr, nada bem. O Lance era o líder da equipa. Já tinha caído duas ou três vezes. Tinha caído mais vezes durante todos os tours que tinha ganho. Só nesse Tour. Já estava à redade da classificação geral. Ou seja, todos os líderes que nós tínhamos para o Tour já estavam todos arredados. E então ali o objetivo da equipa passava por ganhar uma etapa. E nesse dia, lembro-me que o nosso objetivo de partida era ir para a etapa. Porque sabíamos que ia chegar numa fuga. Porque, se não me engano, depois desse dia era uma etapa plana que era para os sprinters. E então, normalmente, numa etapa de média montanha no dia anterior, a fuga 100% é eficaz. E eu consegui apanhar a fuga certa. E claro, a partir dali, a pressão começa a ser bastante. E depois ali foi tentar gerir ao máximo as forças. O grupo era um grupo bastante bom. O Kirienka, o Piré-Roland. E ali foi tentar seguir o Kirienka. Porque sabíamos que o Kirienka era aquele que nos poderia pôr mais obstáculos. Não, não é. Agora, você pode ver que Sérgio Paolinho chegou-se em um ideal posição. Ele está empurrando o Bela-Roland em primeiro, olhando sobre o seu shoulder. Um pequeno cheque para fazer que ninguém chega ao final. Mas eles não vão ter, porque o gap é bem sobre o 1-minho. Ele está se preparando. Mas isso é um grande peça de riding, ou um estúpido, por Kirienko, porque ele vai ter que levar esse outro. Sérgio Paolinho não vai sair daquela slipstream. Kirienko está na esquerda, então ele sabe que está fazendo Paolinho para mover na esquerda. Ele está assistindo para ele. Ele parece que ele está indo na track agora. Ele está esperando para a reação, e ele vai ter que beat-se por meio a seconda, se ele vai ficar em frente à frente. Quando está Paolinho para mover? Ele está stalkando ele para o straighto. Aqui ele vai agora. E foi um pouco mais tarde por Kirienko. Ele vai ter que ter uma grande peça agora, porque eu acho que Paolinho já viu isso. e o Kirienko esperava por meio a seconda, e ele vai ter que ver. Sérgio Paolinho, melhor eu continuar a procurar. Meu Deus, ele conseguiu no final, mas no final não foi muito. Quem é que te marcou mais lá fora? De todos os líderes com quem correstes? O lance, o Vinokurov, o contador? Enfim, tiveste tanta gente à tua volta. Aquele que me marcou mais foi o Alberto. Trabalhei muitos anos com ele. Trabalhei em 2005, 6 e 7, 8 e 9, e depois em 10 e 11, ele continuou a estar. Eu fui para a Rádio Chaco, e depois em 2012 até 2016 voltei a estar com ele. Foi aquele com que vivi, ou seja, mais perto, toda a sua carreira quase. O Alberto era um ciclista que, por onde fosse, ia para ganhar. E nós sabíamos que, quando fôssemos para alguma corrida com ele, teríamos que ir minimamente preparados, porque um dia ele poderia chegar lá e vestir a camisa ali, e tínhamos que estar preparados para poder controlar a corrida. Outros marcaram-me também. O lance sempre foi o meu ídolo, desde miúdo. E depois poder estar com ele na equipa em 2009 e 2010, estar a correr ao lado dele, a trabalhar para ele, claro, isso para nós é um orgulho enorme. E é uma pessoa que eu nunca irei esquecer, que adorei trabalhar com ele. Vino Kurov também, o Roberto Eras, o André Esclodan. Portanto, foram todas as pessoas que me marcaram bastante. Das coisas que mais me impressionou a mim foi a tua disciplina tática e consistência física ao longo da tua carreira. Houve um momento na carreira em que tu pensaste assim, bom, eu até podia ganhar umas quantas etapas com alguma frequência, eventualmente até uma prova por etapas de média dimensão, eventualmente uma semana ou até duas. Mas decidiste, não, eu vou estar ao mais alto nível, eu vou ser o lugar-tonente de um ciclista extraordinário. Eu antes de ir para os pós-estrangeiros, quando estava ainda em Portugal, imaginei ali a Pecoli porque já tínhamos uma equipa já bastante forte, com o Nuno, com o Cândido, o Américo que era diretor, algumas corridas eu era líder e se não ganhava estava ali perto. A partir do momento que eu vou para o estrangeiro, e sabendo todos aqueles galos que estavam na equipa, sabia que era, vinha um português para ser para ali líder, sabia que era, não digo que era impossível, mas sabia que era bastante difícil. E a partir dali o Manolo começou a incutir em mim, mais uma pessoa de trabalho e pronto, comecei a aceitar esse cargo, a fazer tudo aquilo que ele mandava. Lembro-me o Roberto Erges, ou numa volta à Suíça, mas creio que foi num tour da Romandia, que o trabalho que fazia para ele, ele chegou ao final da corrida e dizia-me que foi excepcional, que o trabalho que eu fiz em prol da equipa, estar a protegê-lo do vento, coisas assim. E a partir dali foi... Absorveste um perfil. Exato. E depois foi mais em 2007, quando comecei a trabalhar com o Bruno Neal na Discovery Channel, foi quando ele encurtiu mesmo o trabalho de Gregário, digamos assim. Encurti aquilo na minha cabeça. O meu trabalho sabia que era bom naquilo. Sabes que é difícil para as pessoas que não têm experiência ter uma visão desse comportamento, mas na verdade é extremamente importante poupar hoje, porque amanhã há outro dia, outro dia há outro dia, as pessoas têm um bocado de dificuldade e quando vêm sentados no sofá têm uma perspectiva de que aquela prova... Sim, eu, por exemplo, no tour, o meu primeiro tour que fiz em 2007, houve um dia que estive quase a vir para casa. Estive mesmo para desistir. E não desisti porque o segundo carro não estava no grupete, digamos assim, onde eu vinha. Era o meu primeiro tour e eu queria chegar o máximo à frente possível. E o Bruno Neal me mandava fazer o trabalho e eu me mandava descansar, só que na minha intuição era quer fazer o melhor, quer fazer o melhor. E claro, o corpo chega a um momento que estoura, como costumamos dizer. E depois foi a partir dali que ele teve uma conversa comigo e começou a me incutir que quando me mando parar é para descansar porque no dia seguinte vais ter o dobro do trabalho, possivelmente. Foi isso. Ele ia puxar na frente do poltão. Quando abria para o lado ele dizia tranquilo que amanhã é outro dia. eu perdi a 10, 20, 30 minutos. Mas amanhã no dia seguinte estava eu outra vez em comissões na frente do poltão. Foste crescendo também em termos de anos ao longo da tua vida e há momentos pessoais importantes para ti, como na vida de qualquer pessoa. Casaste, tiveste filhos, houve alguma coisa que mudou. Psicologicamente sentiste que houve um momento que influenciou uma coisa ou outra. mudar de sítio, levares a família atrás. Como é que lidaste com esse crescimento, na verdade? Quando nasce a minha filha, claro, a primeira coisa é o maior marco na minha vida é o nascimento dos meus filhos e depois os resultados. Porque isso muda-nos a vida por completo. Faz-nos ter outra visão da vida. Possivelmente a partir de 2009 para a frente foi o que me marcou bastante. Comecei a pensar mais na... Não é que não pensasse antes, pensava, mas com um filho nós temos outra percepção de futuro e outra percepção em relação à família. Queremos já estar mais em casa, acompanhar o crescimento. Coisa que eu tentei ao máximo fazer no ciclismo, como sabes hoje em dia, entre competições, estágios, viagens, e acaba por ser bastante complicado. Mas tentei ao máximo acompanhar o crescimento deles. Sérgio, o que é que tu achas do ciclismo português? O que é que gostavas que melhorasse? O que é que achas que faz mais falta no ciclismo português? Eu acho que o que faz mais falta é formação. Há muito poucas corridas para a formação que temos. Acho que deveria haver mais equipas, por exemplo, ou mais equipas, mas mais competições para a camada sub-23. Porque todos aqueles que passam de juniors a sub-23 é como se passassem de juniors a profissionais. Praticamente fazem o calendário por completo com os profissionais. Na camada sub-23 acho que o ideal seria haver corridas de um dia ou alguns prémios, poderem competir entre eles. Também para criar outra competitividade entre eles, porque chegam aos profissionais, muitos deles, ou és muito bom e consegues te supersair, ou então, como se costuma dizer, levam porrada todos os dias e quem sabe... E isso tem um efeito psicológico que não faz sentido. Sim, claro. Como é que vês o teu final de carreira? O que é que vais fazer a seguir? Podes dizer? Queres pensar nisso? Sim, eu gostava de ficar ligado à modalidade. E agora estou a pensar em começar a tirar já o curso diretor desportivo para começar a preparar já o meu futuro e ficar ligado ao ciclismo. Sérgio, muito obrigado. Foi um prazer estar contigo. Muito mais coisas haveria para perguntar, certamente. As maiores felicidades. Obrigado. Eu é que agradeço. Tchau, tchau.